Chegou a hora de saber quais são as novidades da política com Mari Matéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Roberta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. O governador João Azevedo deu uma indicação clara de que vai optar pela prefeitável do Podemos em Campina Grande. A ex-secretária de Estado, Ana Cláudia Vital do Reco, esposa do senador veneziano vital, veneziano ainda filiado ao PSB. Esse anúncio deverá ser feito ao longo desta semana. Havia expectativa como o João se comportaria na associação campinense, uma vez que há dois postulantes na sua base aliada. Além de Ana Cláudia, o deputado estadual Inácio Falcão, do PCdoB. E os partidos começam a agendar, em termos de Campina Grande, as convenções partidárias. Ainda não há definição sobre a modalidade e como elas serão feitas, se de forma presencial ou predominantemente de forma remota. O MDB, da prefeitável Tatiana Medeiros, fará sua convenção no dia 16. Aliás, o MDB e João Pessoa marcou a convenção para o dia antes, dia 15 de setembro, para homologar a candidatura do radialista Nilvan Ferreira à prefeitura da capital. A pré-agenda do PSD de Campina Grande é para o dia 12 de setembro, com o prefeitável Bruno Cunha Lima. Ainda sobre a eleição 2020, mais uma baixa no secretariado do prefeito Luciano Cartacho. O Eduardo Pedrosa, secretário-executivo de administração da prefeitura pessoense, deixou o cargo para assumir a presidência do partido Solidariedade João Pessoa e também atuar na coordenação da campanha do prefeitável do Solidariedade João Pessoa, que é o vereador João Almeida. Só lembrando, esse partido Solidariedade é presidido na Paraíba pelo vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior. Uma dúvida ainda sobre o processo eleitoral diz respeito ao Democratas. Ele é da base aliada de João Azevedo, mas ainda não tomou uma decisão em termos de Campina Grande. Valdemir Santana, presidente do DEM na cidade, disse ao Itaraias Notícias como é que está esse processo interno de definição acerca da sucessão em Campina Grande. Vamos conferir. O Democratas em Campina Grande tem focado na eleição proporcional, em ocupar espaços no poder legislativo. Estamos dialogando com a executiva estadual, conversando constantemente sobre qual projeto majoritário o partido deve participar em Campina Grande. Estamos alinhados com a executiva estadual, buscando o melhor para o partido no âmbito do município e um apoio, uma coligação que fortaleça o nosso projeto maior, que é voltar a ocupar espaços no poder legislativo municipal. Então, até agora, o momento é esse, a adição de definições, de muitas conversas, mas com foco total na busca para ocupar espaços no poder legislativo. Todos os destaques nacionais. O primeiro deles, houve um empate numa votação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal com relação à questão do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas de União Vital do Rego Filho. Com essa decisão parcial do Supremo, está suspenso o processo em nível de Justiça Federal contra Vital do Rego Filho. Ele teve a sua denúncia acatada pela Justiça Federal de Curitiba, mas ele tem um recurso no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o seu processo seja puxado, seja chamado, atraído pelo Supremo Tribunal Federal. Na votação hoje, houve, em parte, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Os ministros votaram pela subida do processo para o Supremo e a consequente suspensão da tramitação em Curitiba e os ministros Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e Carmen Lúcia votaram pela continuidade do processo em Curitiba na força-tarefa da Lava Jato, lá no estado do Paraná. Em função do empate, está suspensa a decisão e vai ser aguardada a volta do ministro Celso de Mello, que está de licença no Supremo Tribunal Federal, para que ele possa desempatar esse empasse relacionado à Vital do Rego Filho. Lembrando que o ministro Celso de Mello deixa o Supremo em meados do mês de novembro e ainda não existe uma data precisa sobre a duração da sua licença para tratamento de saúde. E hoje, a Câmara Federal aprovou um projeto que duplica as penas de crimes ocorridos durante estados de calamidade pública, como é o caso da pandemia do coronavírus. Todos os crimes relacionados à administração pública, em situação de calamidade pública, serão automaticamente duplicados, segundo a decisão da Câmara dos Deputados, em projeto aprovado nesta quarta-feira. Boa noite para você e até amanhã.